Parece um ser de filmes de ficção científica, mas não é. É um ser real e seu nome é Antlon, o terrível monstrinho do buraco. Veja só, tem vários buraquinhos aqui, tá vendo? Vários buraquinhos. Muita gente vê esses buraquinhos e não sabe, não tem noção do que seja. Mas veja só, aqui tem um artrópode, um bichinho, um monstrinho, que ele cava esses buraquinhos, tá vendo? Ele cava esses buraquinhos. Aqui não é um só, aqui como tem vários buracos, então são vários deles que tem aqui. Então o que eles fazem? Eles cavam esses buracos, aí todo o bicho que cai dentro, eles jogam a terra e o bicho desce pra perto lá dele, ele atraca o bicho e come. Eu vou tentar ver se consigo mostrar como é que eles agem. Vejam só o que é que ele faz. Ele joga a terra, olha, veja só, joga a terra nos bichos que entram dentro do buraco, daí os bichos escorregam. Quando escorrega, aí ele pega o bicho, os animais, os insetos que caem e se alimenta deles. Veja ele jogando a terra aí, é tudo muito rápido. É muito rápido. Tentar ver se eu encontro um pra mostrar a vocês. Tem que tirar a terra bem devagarinho, porque senão a pessoa não vê. Eles são da mesma cor da terra. Pra vocês verem que não é fácil encontrar. Aquilo eu não encontrei. Procura outra, isso daqui. E aí Como vocês já perceberam, não é fácil encontrar o monstrinho. Eu já tinha dito que não era fácil. Então esse é o quinto buraco que eu estou procurando. Ó, ele aqui ó, achei. Achei um. Aqui ele. Ó, ele aqui ó. Olha aqui a criatura. O que deu? Aqui, ó. Muito esquisito ele. Eu vou colocar ele na mão. Pra vocês verem. Não quero machucar ele. É pra não machucar ele, eu tô fazendo isso. Pronto. Agora eu vou botar na mão. Pra vocês verem. Como o bicho é estranho. Repare na boca dele. Aliás, nas garras. É com isso aí que ele segura. As formigas. E outros pequenos insetos que entrarem. Dentro do... Da estratégia de caça. Daquele buraco. Que é a estratégia de caça dele. Ó. Vou colocar ele de novo na terra. Pra vocês verem ele se enterrando. Vão. Se a pessoa esbagaçar. Mas depois eles fazem de novo. E recuperam os buracos. Pois é. Essa pequena criatura. É um predador incrível. Ela é uma larva. Lava de uma espécie de cachimbal bem fininho. Daí. Essa larva se alimenta. E se transforma num cachimbal no futuro. Veja uma ação. Incrível as cenas da internet. Olha só. Ele joga a terra. No bicho. Aí o bicho cai. Quando o bicho cai. Ele pega. E bate o bicho pra matar. Aí quando o bicho tá quase morto. Aí ele pega. E arrasta o bicho pra baixo. Se alimenta dele. Quando depois que se alimenta. Joga o bicho fora. Da sua toca. Talvez você já tenha visto. Esses buracos debaixo das árvores. Ou em algum outro lugar. Mas nunca imaginou que fosse. Uma incrível larva predadora. Que apesar de pequena. Tem um papel importante. No controle de pequenos seres rastejantes. A natureza é fascinante. E fantástica. Não é mesmo? E você? Já viu esses pequenos buracos em algum lugar? Você sabia do que se tratava? O que achou da aparência do Antilon? E da forma com que ele captura seu alimento? Deixe seu like. Seu comentário. E se inscreva no canal.